Mas o álcool evapora quando fervo. Comi beira, agora está ali. Não respira. Não, por acaso até estou bem. Essa francinha não enche muito, porque eu não deito, tipo, imagina. Não enche como aquela do... Imagina, eu não meto duas batias de pão, meto só uma. Porque eu não gosto daquelas francinhas que tu comes e ficas em ponto de repara. Aquelas do guarda-sol, eu como metade. Boa, acho que as guardas-sol têm boi de pão, têm boi de fiam, têm boi de mortadela, têm chouriçãs. Eu não, eu só deito fiabro. O bicho, se estiver em casa, posso tentar uma fatia ou outra de chouriçãs. Se não estiver, também não deito. Posso. Depois o queijo e ovo. E o molho. Não faz mal a ninguém. Agora vou dormir. Beijo. Não posso beber álcool porque tomo medicação. Tomo uma certa medicação que não me deixa beber álcool. Tipo, combinação entre a medicação e o álcool da coma. Hã? Tem de ser a prioridade de pessoa a beber? Não tenho nada, só agora é que tenho. Só o quê? Só agora é que tenho 120 e tal pessoas a beber. Não tenho nada. É verdade? Vai eu algo. Até para que eles... Tchau. Hã? Hã? Hã tem qualquer coisa? Bia, 10 euros de hidropas a receita do molho. Medicação. A receita vai comigo para o tubo. Lógico, a receita vai com ela para o tubo. Vai morrer com a receita, vai morrer a abraçada. Ai, Jesus. Abraçada a receita. Nem 15, nem 20, nem 1 milhão. Acho que ela não dá nada. São que horas, meia-noite e 47. A medicação é para a ansiedade. A Xanax. Não posso beber álcool. Não bebo álcool desde agosto. Nenhuma pinguinha de álcool. Um bebo um fininho. Ah, portanto, eu te que saudades. Oi, gata. A Ariana é a minha ídola, sabias? Sabem que eu... Isto aqui fica dito e prometido. Eu não morro sem antes conhecer a Ariana. Eu ia conhecê-la em 2017. Não quero saber. Não quero saber. Beijinhos. Não quero saber. Eu não morro sem conhecer a Ariana. Fica aqui dito. Já disse. Obrigada pelas rosas. Fica aqui. Porque ela é a minha ídola. E será para sempre. Até eu morrer. E... Jesus. Ele... Páscoa ou desmaiar? Se eu a conhecesse. Se eu a conhecesse a Ariana. Tipo... Primeiro... Tipo... Borratava a maquinagem toda. Porque chorava descomunalmente. Eu já choro a ver vídeos dela. Cantar certas músicas. Eu choro com certas músicas delas. Dela. E eu ia comprar o... Meet and Greet. Para a... Para a turnê que ela fez. Em 2017. Mas gotou logo. E eu não consegui comprar. E então. Só fui ao concerto. Mas. No próximo concerto. Na próxima turnê que ela fizer. Se ela via cá a Portugal. Portanto. Na anterior. Ela não veio cá a Portugal. Por isso é que eu não fui. E eu vou. Conhecer ela. Eu não quero saber de quanto custa o bíblio. Quero saber. Não. Ela vem. Pode é não vir a Portugal. Veio na Dangerous Moment Tour. Devia me mandar por acaso. Era uma boa ideia. Olha. Queres vir aqui tomar um cafezinho. Como quem não quer coisa. Pode. Ana esquece. Ana esquece. Acho que é melhor desistir. Porque acho que ela não te vai mandar nada. Sim. Sou tipo Espanha ou... Tipo. França. Ou assim. Eu vou. Não quero saber. E eu vou comprar bilhete para conhecê-la. Tipo. 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 Imagina. Podes ter um... Podes entrar em coloma. Ou podes até morrer mesmo. Depende da dosagem também da medicação que tu estives a tomar. Eu... Hello. Desisti a mim. É melhor desistir. Mas na atual localização. Ela não mora. Ariana. Ela é casada. Tu morres no Porto. Yes. Mas já. Depende da dosagem da medicação que tu fizeres. Ariana é casada. Desde 2021. Yep. Yep. Pode ser. Vocês não sabiam que Ariana era casada? Ariana fez agora dois anos de casamento. One wait. Partiu. Sabe? O que é? Tipo. É a leitura. É a leitura. É a leitura. O que é? O que é? Já comi a francinha, porque já não pode ir para o microondas. Já comi a francinha, já comi a francinha, já comi a francinha. Já comi a francinha, já comi a francinha, já comi a francinha. 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 Já comi a francinha cheia. E só na comi. Obrigado.